E vamos lá, esse é mais um daqueles videozinhos que eu gravo de madrugada. Alexa, quantas horas? São 2h10. 2h10 da manhã e acabou de sair a notícia oficial. LG vai abandonar o mercado de smartphones e vai manter apenas o posicionamento em outras áreas. Será que isso é bom pra gente? Bom, eu acho que não, pra ninguém. Manda a vinheta. Pessoal, e é isso. Depois de grandes rumores, tava muita gente... Todo o mercado tecnológico tava comentando sobre a possível saída da LG do mercado de smartphone. Porém, era só rumores e isso oficialmente aconteceu hoje. Vamos lá, eu vou ler aqui rapidamente os pontos importantes do pronunciamento oficial da LG. E vamos lá, né? Leia essa notícia triste. Antes de eu ler a notícia, já se inscreve no canal. Deixa seu like. E aqui você vai saber as principais novidades do mercado tecnológico, de smartphones, reviews, análises, enfim. Muito conteúdo bacana aqui. Já tem muito vídeo pra você assistir no canal. Se inscreve, dê seu like e bora ler o comunicado. Bom, a LG disse assim, desde o segundo semestre de 2015, o nosso negócio global de celulares tem sofrido uma perda operacional por 23 trimestres consecutivos. Ou seja, aí, muito, muito prejuízo, né? Resultando acumulado em aproximadamente 4,1 bilhões de dólares. É muito prejuízo. Depois de avaliar todas as possibilidades para o futuro do nosso negócio de celulares, a Headquarter Global decidiu por fechar essa divisão a fim de fortalecer sua competitividade futura por meio de seleção e foco estratégico. Aí, mais ou menos dizendo, né? Que vai focar em uma coisa específica e não no smartphone que tá dando prejuízo. É com tristeza que compartilhamos essa notícia com os nossos clientes e parceiros que ao longo de todos esses anos nos demonstraram confiança e nos deram apoio. A LG do Brasil agradece vocês e irá se concentrar fortemente em seus negócios a modo a continuar a fornecer produtos e serviços inovadores que tornarão a vida melhor. Pois é, galera, muito, muito, muito triste uma notícia dessa. E no que que isso afeta diretamente você? A LG aí tava investindo pesado em smartphones intermediários e a LG saindo agora, meio que vai formando, vamos dizer assim, uma panelinha, né? Entre as grandes empresas, né? Samsung, Apple, Xiaomi, Motorola já tá saindo um pouco. Se você não viu o vídeo que eu falei sobre a preocupação sobre a Motorola, clica aqui no card aqui em cima. E as empresas estão acumulando aqui, o que que isso resulta? Resulta no lançamento de intermediário de 4 mil reais, assim como aconteceu com o A52 e A72 da Samsung. É preocupante, galera, é preocupante a gente ter grandes empresas assim, né? Com a LG saindo do mercado, não tendo concorrência, gera mais monopólio, gera menos preocupação para as outras empresas em ficar na concorrência. Quanto mais concorrência tiver, coloca isso na sua cabeça, quanto mais concorrência tiver, mais barato fica para a gente, porque as empresas vão competir entre si para quem oferece o melhor preço, então fica melhor para a gente. Tendo menos concorrência, acaba que não tem muita inovação, os preços ficam absurdos. Então é isso, né? Mais uma empresa aí abandonando o mercado de smartphones, né? Vamos torcer para que isso não continue acontecendo. Bem triste, bem triste, de verdade. Já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa notícia, né? Da LG saindo do mercado de smartphones. Eu estou bem preocupado. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aí, sério, comenta o que você acha das empresas saindo do mercado de smartphones. Você acha que é bom ou melhor para você? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se você já deixou o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, assiste esse vídeo aqui, tá bom? Estou triste. Tchau.